Fala Chico Sepúlveda, meu irmão, tudo bem contigo? Tudo jóia? Chico, deixa eu falar pra vocês, estou aqui no shopping, dando o rolê no shopping, de boa, vou subir lá na Praça de Alimentação, comer um Burger King, e depois mais tarde, malhar na academia, e olha que eu estou passando aqui, na esquina, o que eu vejo? Oi, oi, cara, me persegue Chico, não é possível, cara, estou vindo no shopping, pra comer, pra dar uma malhada, tudo, e olha quem está aqui, Chico, olha quem está aqui, rapaz, vocês me perseguem, cara, eu fico de boa aqui pra dar um rolê no shopping, olha quem está aí, a gente vai andando, vai chegando juntos também, a gente vai se encontrando, né? Eu falo pra vocês, gente, Royal Info, está em todo lugar, você é louco, cara, eu vou, o cara fala assim, não, eu quero sossego, eu vou no shopping, vou comer alguma coisa, e cá está Royal Info, Felipe e Ragazzi, como é que está, queridão? Vamos, gente? Tudo bem contigo? Bem, obrigado a Deus. Felipe, querido, passar pra cá, bom te ver, tudo bem? Bom, rapaz, quer dizer que a gente agora está em um shopping aqui, meu? Agora sim, também no shopping. Puta, que legal que ficou aqui, meu, ficou muito top, e o ponto aqui é excelente, né, logo no térreo aqui. Eu acredito que aqui é uma das melhores, se não a melhor localização dentro do shopping aqui em Piracicaba. Nós estamos aqui no shopping Piracicaba, e aqui, Chico, eu vou falar pra você, cara, o shopping é gigante, é imenso, imenso, imenso. E eu aproveitei, eu estou zoando, mas eu sabia que tinha essa concessionária pra cá, né, eu vim pra cá justamente fazer uma visita pro Felipe aqui, gigante, e também pro Ragazzi, eu sempre olhando, não vai ter jeito, acabou de chamar de Tiago o resto da vida. Pelo amor de Deus. O Tiago nem sabe quem é. Não sabe quem é, ficou o Tiago. Mas eu vim pra cá justamente dar um abraço aí, e queria que você mostrasse pro Chico Sepúlveda, eu queria muito que o Chico estivesse aqui com a gente, e o cara tá sempre, o Chico, ele vibra junto com a gente, junto com o pessoal da Storm, do Campinas, agora é Piracicaba. Mostra então aqui pro Chico, e também pros inscritos dele, sobre a loja, que as motos, cara, tá cheio de moto aqui. Conta pra gente um pouco mais aqui, Felipe, que é a experiência de uma Royal Infurge, aqui dentro de um shopping. Maravilha. Piracicaba foi uma ideia, o Fernando já teve residência aqui em Piracicaba, é uma cidade que o próprio Fernando conhece bastante, ele conhece qual que é o público aqui. Nós temos muitos clientes em Campinas que são aqui de Piracicaba. Então surgiu a ideia de vir pro shopping aqui pra dar uma visualizada, né, ver como que era o terreno, e graças a Deus a gente tá tendo um retorno maravilhoso disso aí. Rapaz, eu vou até pegar um gancho aqui, eu sou que nem o Faustão, não deixo ninguém falar, gente. Cara, mas os comentários, mas o gente tá lotado de gente aqui de Piracicaba, do pessoal das cidades aqui próximas, tem o pessoal de Americana que vem pra cá, tudo aqui de perto é São Pedro, é aqui perto também. É de São Pedro, sim, sim, sim. Eu tô falando, Felipe, porque eu não conheço muito os arredores aqui, então eu tô falando que eu me lembro dos inscritos que já vieram pra cá pra comprar moto. Sim, tem bastante. Bastante gente pra cá. Aqui na Redondeza, a gente tá aí com um volume muito bom, tá superando a nossa expectativa, graças a Deus, mês a mês a gente tá ganhando um pouquinho mais. já logo no primeiro mês, já triplicou o que a gente esperava. Cara, eu vejo muito, eu comparo muito, Felipe, pelos meus vídeos, dão nos comentários, tá lotado de gente de Piracicaba, o pessoal da região, tudo vem pra cá. E é interessante que é dentro do shopping, cara. Então o cara vem com a patroa aqui, vem com a esposa e tudo mais, a esposa pega, vai, sabe como é que é a mulher, vai numa loja de departamento, vai em outra loja, né? E aí o cara vem pra cá, toma um café, aqui tem um café top também, Chico, café aqui, aqui é maravilhoso. Muito bom, aqui na Rory o café é muito bom mesmo. Eu vou começar a tomar café aqui, deixar a campanha de lá. Dá pra vir, dá pra vir. Vou ficar aqui, tomando café aqui agora. E aí eu deixo a esposa lá fazendo as compras, passeando com as crianças, e você vem pra cá e vai ter essas motos lindíssimas aqui. Mostra pra gente as motos que estão aqui na demonstração, Felipe. Nesse momento, a gente tá com a Meteor. E ajusta essa cor ainda, é minha aprevisão. Seria coincidência isso? Não, não existe sorte de coincidência, não tem o porquê. Bora. A Classic, né? Uma Chrome Bronze. Putz, cada vez nós temos a moto recém-lançada aqui, disponível pra atualização. Gente, eu falo pra vocês, essa cor, essa moto, ela é linda a cor dessa moto, esse Chrome aqui, mas parece que parece iluminação do shopping, sei lá. Coisa de shopping fica muito mais bonito, né? Sim, sim. Deve ser iluminação, você vai comprar uma roupa em shopping, cara, você pá, já caça melhor, né? Você parece que tá mais magro, tá bonitão, tudo, aí eu olho assim e falo, pô, não é possível, deve ser iluminação, porque essa moto tá linda, gente. Dá uma olhada na cor que ficou essa moto. Esse marrom deve ficar meio que dourado aqui em volta, olha que coisa linda, gente. Aquele painel novo da Classic, coisa linda com essa moto, hein, Felipe? Exato. E eu vou fazer o seguinte, nem você tá sabendo, eu vou abrir uma promoção aqui, minha, do canal, pro pessoal, mas você não tem que aguardar um pouquinho mais. Calma aí, Chico, calma aí que você vai fazer parte da promoção também. Vamos mostrar as motos aqui. Eu já não tô sabendo já, já tô sendo pego de surpresa. Vai ser pego de surpresa, tem promoção pra inscrito. Maravilha. Então tem essa Classic aqui, linda demais. 5,350. Na sequência, nós temos dois exemplares ali, das Himalaias. Show! uma Himalaias pura e sem acessórios, né? Essa aqui é a Himalaias pura, do jeito que ela vem, sem acessório algum. Sim. Olha aqui, gente. E o legal que eu vejo aqui também, Felipe, é que essa aqui já vem com tripper. O pessoal pergunta muito se as Himalaias estão vindo com tripper. As Himalaias, pelo menos por hora, todas elas continuam. Inclusive, ela passou a ser chamada na fábrica, quando a gente faz os pedidos, todos os anúncios, Himalaias tripper. Ah, que legal. Eu não sabia, cara. Ela passou a ser assim. Tem muitas pessoas perguntando, pô, a Himalaias está vindo com tripper, a Himalaias está vindo com tripper, né? Essa pergunta realmente. E a Mitchor, não? Infelizmente, devido à falta de semicondutor no mundo, algumas peças se tornaram caras. E nem é só o preço, né? Não tem. Não tem. Não tem. Exatamente. E aqui tem a Mitchor, igual a minha. Exato. Essa aqui é a cor que eu acho mais burrita, não tem jeito, né? Olha aqui, gente, ó. Então, essa aqui, como o pessoal pergunta bastante, essa não vem com tripper, normal, mas todas as Himalaias estão aqui, gente, ó. Tripper aqui no cantinho. Pô, mas até uma redundância, né? Ela vem com tripper, ainda vem com bússola, tudo? Não vem mais. Não vem bússola? Não, agora, no lugar da bússola, tem o marcador de marcha. Olha aí, tá vendo, gente? Como eu tô por fora, nada melhor do que vim aqui, realmente, pegar explicações com quem conhece o negócio. Exato. O que mais tem pra gente agora? vi a redundância, mas agora, no começo até tiveram algumas, mas foi substituída a bússola por um marcador de marcha. Então, agora não tem, agora é o marcador de marcha ali. Agora é o marcador de marcha. Puta, que legal, Felipe, eu sabia mesmo. Ficou mais fácil, né? Bora, top. Mais elegante o painel aí agora. O que mais tem aqui pro Chico ficar louco? Como eu disse, a Himalaya na sua versão mais completa. Nossa senhora. Nossa, rapaz, que ficou linda, meu. Dá uma olhada, gente, ó. Todos os acessórios, tudo que tem nessa moto completa, tem aqui pra venda, também tudo, Felipe. Tudo. Tudo, tudo a quando tem entrega. Ficou lindouro a mesa, hein? Valeu. Nossa. Ficou tops e balzão do lado. Na cor da moto. Baú de alumínio, né? Sim, na cor da moto. Na cor da moto. Ficou lindouro. Também com o triper aqui. O painel dessa moto é incrível realmente, né, Felipe? Parece que tava com um painel de avião. Eu falava de avião, o Felipe parece que foi bem pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Top. E tem mais? Temos a Continental GT. Felipe, essa moto aqui, eu digo, eu costumo dizer, pessoal, que essa moto, ela não tem custo-benefício. Ela tem custo-diversão. Porque, rapaz, você teve uma também, você sabe aqui, né? Eu sou suspeito a dizer exatamente nisso. Eu também. O pessoal de Campinas, quando eu chegava lá, eles queriam deixar a minha moto pra revisão, tudo. O Felipe falava assim, Henrique, pega essa chave aqui. Me dava justamente a GT sempre, né? Porque sabia que eu adorava essa moto. Exato, exato. Top demais. Olha essa daqui, gente, ó. É a GT. E essa moto aqui, eu falo pra vocês, de todas as rogues, essa é a minha opinião, tá, Felipe? De todas, essa moto é a mais divertida que tem, cara. Eu também. eu gosto muito, é a minha predileta também. Eu não falo, proveira, foi a minha primeira Royal, eu nem trabalhava na Royal ainda, então, eu não sabia, pensei que você já... Eu sou apaixonado por essa moto. Você primeiro comprou a moto, depois, puta que da hora, eu realmente gosto muito dela. E a sua tava tudo cheio de detalhes, tudo apretona, tudo mais. Exatamente. Eu falo isso, pessoal, que eu tentei pegar essa moto dele, colocar uma outra moto minha, ele não quis não, uma outra marca de moto, ele não quis. eu tentei pegar a GT dele, lembra? Foi, foi. Eu assisti essa... Muitas vezes. Muitas. Eu tentei levar a GT dele, não foi uma vez só não, isso é prova. E essa moto é divertidíssima, porque a primeira vez que eu peguei essa moto, foi através também da Royal de Campinas, que me deixaram, para eu poder testar, e aí o que eu fiz? Fui lá para os Romeiros, e o Romeiros tinha de curva, na rodovia dos Romeiros ali, perto de Cabreúva. Sim, 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 sim. Rapaz, era só pedaleira raspando, plec, 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 eu adorava aquilo lá. Ela é bom, né? Ela é uma delícia, né, meu? Então essa moto aqui, gente, tem também aqui na Royal. Chico, você vai ficar louco quando você vir para cá, Chico. Imagina você passear em um shopping, e ainda tem uma loja da Royal, com aquele monte de moto, que a gente fica louco. O pessoal gosta de moto, pira, né? E além disso também, Felipe, nós temos aqui toda a boutique, que aí é a minha cara, que é onde eu chego, eu vejo uma loja da Royal. E toda vez sai com alguma coisa, toda vez. Não tem jeito, pá. Não tem jeito. Faltou uma, a Interceptor, só que o Hagazi, o Thiagão vendeu ela antes de você chegar, e o cliente veio buscar. Então, a moto aqui não para, aqui vende muito, aqui vende, sim. Não é um problema, mas isso é que está. Tudo isso aqui troca, pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias. Sai todas as motos, vende muito, vende muito. E diz pra mim, mostra pra mim também, aqui a boutique, que daí é o Piro. mostra pra mim as roupas, que tem tudo pra lá. Vamos lá dar uma olhada. Olha aqui, gente, tem as bolsas também. O Felipe já me conhece, o Felipe me conhece há muito tempo. Ele sabe quando eu vejo bolsa, e acessórios, carteiras, essas coisas, eu fico louco. mas tem tudo aqui na Royal de Piracicaba. Também todas as roupas, a coleção completa da Royal vem pra cá. E eu estive, pessoal, na Royal de Campinas, há alguns dias atrás, até fiz vídeo pra vocês lá, onde eu estava procurando a Scrum, eu revirei aquela loja inteira. O senhor está sabendo, né? Não. Fui lá pra Campinas, lá pra procurar a Scrum, revirei aquela loja inteira, fui no estoque, fiquei caixa por caixa, naquele monte de motos. Gente, tem mais de 60, 70 motos, tem ali, cara. Lá no estoque. Ah, sim, tem. Eu fui lá, eu gravei, cara. Eu revirava as motos, pegava etiqueta por etiqueta, procurando uma Scrum, tudo super atrás da Scrum, cara. Daí eu fui lá. Calma. Ah, mas eu não aguento, cara. Eu e meus inscritos, a gente já está no hype da Scrum. Eu fui lá, cara, e eu vi uma camiseta que não tinha meu tamanho, e eu vi que tem aqui. Se tiver, segura aqui, Felipe, só pra mostrar. Olha essa camiseta que eu achei linda, vocês viram no meu outro vídeo. Essa daqui, gente. Olha essa camiseta que invocado, muito, muito bonito. Eu vou fazer o seguinte, Felipe, já já eu vou pegar e vou dar uma olhada aqui. Se tiver meu tamanho, eu vou levar uma pra mim. Se você está falando, eu vou dar aquela chorada básica, mas eu vou fazer isso. Então, pessoal, aqui tem todas as jaquetas, tem diversos tamanhos também, né, Felipe? Sim, sim. Tem de todos os modelos, de todos os tamanhos. Então, é só o pessoal passar botas também, diversas. Acessórios tem de tudo aqui. Cara, realmente, uma loja bem completa mesmo. Bem gostosa de ficar aqui. E o legal, o Felipe vai fazer o seguinte agora. Esse vídeo aqui é para o Chico, nosso amigo lá, que eu mais uma vez queria muito que o Chico estivesse aqui, mas logo, logo ele vai estar, com certeza. Não tenha dúvida. E diz para nós aqui, qual o horário dessa loja aqui, Felipe? Muito bem. De segunda a sábado, das 10h às 10h. Horário de shopping normal? Horário de shopping normal. Domingo, das 14h às 20h. Caramba, que maravilha. Então, é o seguinte... Dê uma olhadinha ali para o Thiago só para não ter erro, mas é isso mesmo. É Thiago ou... Ragazzi. Estou falando o Thiago e o que você fala. É igual eu, cara. Então, é grande, grande mesmo. Top. Então, é o seguinte, pessoal, aqui é shopping Piracicaba, é um shopping gigante, vale muito a pena vir conhecer. E eu vou fazer agora, para finalizar o vídeo aqui, que vai para o nosso irmão Chico Sepúlveda, que eu falei que ia gravar esse vídeo para ele, queria mostrar essa loja para ele, e tudo. Ah, tem uma coisa que eu não mostrei, tem vestiário aqui, tem provador, tem provador. Mostra para a gente lá, Filipe. Vamos lá. Bom, muitas vezes a pessoa vai só colocar uma camisa, para dar uma olhada. Pode ser por aqui, né? Olha, tem aqui. Só rapidinho. A pessoa chega aqui, quer pôr uma camisa, só para ver como é que fica, passa, informa o shape e tal. Aí vem por aqui, só olha. E agora tem esse outro, que é fechado. tem uma calça, a gente deixa, aqui fica, ao invés de regra, fica sempre travado. Olha que legal. Mas, a gente tem, às vezes tem moças que vêm também, se sentar, vem colocar camiseta, vestir, que agora tem um vestuário feminino também. Muito que legal. Então aqui, gente, é o provador da loja mesmo, você pode chegar aqui, vai ter toda a privacidade, fechado aqui. Que legal que ficou, cara. Fechou aí. Parece porta de banco, maior porta pesada, caramba, cara. Tem a fechadura por dentro, por fora, por fora, só para não ficar abrindo e fechando. E ali é já... Cara, então completo. Só mostrar aqui por fora agora. Mostrar por fora a loja para vocês. Pega uma esquina inteira, gente. Shopping Piracicaba, eu vou fechar aqui agora. Felipe, agora eu vou trazer uma promoção aqui para o canal, vai. Vamos lá. Então eu vou falar o seguinte, como esse vídeo aqui... Isso é verdade, eu não sei realmente o que está acontecendo. Verdade. Vamos lá, bora então? Então esse vídeo aqui, pessoal, não é para o meu canal, esse vídeo eu mandei para o meu irmão Chico Sepúlveda, e eu vou fazer uma promoção do meu, do minha, do Rick, para o canal do Chico Sepúlveda. Então vamos lá, é o seguinte, os cinco primeiros comentários nesse vídeo aqui do Chico Sepúlveda, que compraram uma moto aqui em Piracicaba, qualquer modelo, até Intercept, qualquer modelo que compraram, independente seja qual for, com qualquer vendedor, em qualquer horário do shopping, vai levar o tanque cheio para casa. Por minha conta, aqui os inscritos do Chico Sepúlveda. Você falou, fechou então? Beleza. Então é isso aí, está valendo. Beleza? Pessoal, isso aqui é um presente que eu estou mandando para o pessoal aí, dos nossos inscritos, que geralmente são os mesmos do Chico, a gente está sempre junto aí, que nem o Chico fala nas lives, somos sócios das lives aí do Fogo do Parquinho. Então, qualquer um, dos cinco primeiros, que chegarem para assim, passei na loja de Piracicaba, fechei uma moto, aí fala o nome do vendedor, fala o nome do vendedor aqui no comentário, ó, comprei tal moto, tal dia com tal vendedor, só deixa o nome seu aqui e o nome do vendedor. Aí eu vou ligar para cá, ver se fechou a compra mesmo, aí eu vou autorizar o tanque cheio, seja a moto que for. Porque assim, o que eu quero também com isso aí, mostrar que é o seguinte, de repente o cara vem de uma outra cidade, de um outro lugar, vem para cá, ele vai pegar a moto aqui, vai voltar para a cidade dele, e vai voltar, ele vai ver como a moto é econômica, vai sobrar gasolina no tanque ainda. Nossa, vai sobrar muito. Muito. Sim, sim. Deixa eu falar para você, cara, que é totalmente off topic aqui, pessoal, para finalizar o vídeo. A minha meteor, agora eu estou conseguindo fazer com ela, dentro da cidade de São Paulo, de ano 34, 35 políticas. Maravilhoso. É muito econômico. Isso é bom demais. É muito econômico. Então essa sensação, vocês também vão ter nesse vídeo aqui, os cinco primeiros se colocarem, comprei minha moto na Royal Enfit Piracicaba, coloco o nome do vendedor, e o resto deixo por minha conta. Está certo? Felipe, muito obrigado. Eu que agradeço, de verdade. Deixa eu chamar de ragaz, que se eu não acabe, ele fica bravo. Ragaz, brigadão. Manda um abraço para o Chico aí, gente. Chico, estamos aguardando você chegar aqui. Faz um tempo, inclusive, que a gente já está esperando. Então é isso aí, pessoal. Fechou? É só isso, Chico. Valeu mesmo. Assim que você estiver aqui por Campinas, ou então por Piracicaba, você me fale, vai vir junto aqui para o shopping, e eu vou aproveitar, vou levar o Chico lá no Smart Fit para treinar comigo também. Com certeza. É isso aí, pessoal. Valeu! Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto